Olá, eu estou aqui com o Ivan Mabunda, consultor de fitness, né? Queria que a gente começasse tu a explicar um bocadinho o que é isto, consultoria fitness. Olá, Simeia, obrigado pelo convite e a todos que vão ter a oportunidade de ver esta matéria muito boa. Então, ser consultor fitness é tratar e trabalhar o aspecto físico de um paciente, de um aluno, trabalhar também na componente da alimentação, entre várias outras condutas ligadas ao bem-estar e à saúde no geral. Bem-estar e saúde, né? São dois temas que nós também falamos um bocadinho neste canal, né? Que nós queremos desenvolver. Quando tu falas de bem-estar, de saúde, exatamente estás a falar de quê? Bem, nós podemos caracterizar o bem-estar em vários segmentos, mas vou tentar ser sustento. O bem-estar pode ser o bem-estar emocional, o bem-estar de sentir-se bem contigo mesmo em termos físicos, bem-estar de adotar condutas saudáveis em termos de alimentação, que a pessoa sinta-se alimentada. Então, o bem-estar é no sentido transversal da coisa, desde o emocional ao físico. E que faz bem a todos. Com certeza. E na tua ótica e na tua carreira, tu tens uma carreira muito bonita. Obrigada. Eu tenho o prazer de acompanhar de perto e acho que o teu nome é muito conhecido em Maputo e as pessoas gostam do trabalho que tu estás a fazer, pelos testemunhos que nós conseguimos acompanhar na tua página, né? Na tua opinião, ao longo da tua carreira, tu achas que este bem-estar é fácil para as pessoas irem buscar? Achas que a maior parte dos teus clientes conseguem facilmente acompanhar o teu programa, fazer o que tu descreves, né? Não. A maior parte das pessoas, no início, percebe-se que têm mais dificuldades e é um pouco daquilo que a Sobrien esteve a falar. Que o bem-estar é bom, a pessoa procura sempre soluções para o problema que eventualmente a pessoa tenha, mas às vezes entender o caminho para chegar lá é que é o maior problema. Vou dar um exemplo. A pessoa sente-se com o corpo fora do padrão e acha que resolvendo isso consegue estar bem. Mas às vezes esse bem-estar transcende ao bem-estar físico. Às vezes a pessoa tem um problema emocional que precisa tratar, que pode trabalhar na componente física e sentir-se bem, mas se não tratar a parte emocional, acaba retrocedendo no processo. Então, não é fácil e um dos trabalhos que eu tenho feito em parceria com vários profissionais que trabalham nesta praça é tentar identificar qual é a maior ferida que o meu cliente, paciente tem. Naturalmente, na parte que corresponde àquilo que é a minha competência, que é a parte nutricional e física, eu tento ajudar, mas quando entendo que há ali alguma coisa a mais, tento sempre recomendar a um especialista que possa ajudar. Eu posso falar por mim, parte nutricional, e acredito que algumas pessoas vão se identificar. A nossa cultura é muito comida. Nós estamos felizes, nós comemos. Nós estamos com a desgraça, nós comemos. Nós tivemos uma realização, nós comemos. Nós hoje tivemos um mau dia, eu quero comer. Como é que eu posso ultrapassar isto? Como é que os teus pacientes, ou na tua, porque tu prescreves um plano alimentar que acredito que é saudável, e que seria o ideal, mas que traz umas regras e uma organização. Uma pessoa que usa comida para todos os eventos que acontecem na sua vida, como é que consegue depois seguir este plano? Bem, tudo passa por um trabalho onde a pessoa tem que estar consciente que precisa de fazer uma reeducação. A reeducação não consiste apenas em mudar as opções de alimentos ou a forma de confeição, mas uma reeducação que consiga alcançar a consciência de que há aspectos comportamentais que a pessoa precisa melhorar. Por exemplo, eu estou triste, vou comer alguma coisa. Não quer dizer que a pessoa não deva comer, mas a escolha do que vai comer vai ditar o sucesso do programa. Então, os meus programas normalmente não impedem as pessoas de comer. O único trabalho que nós fazemos é, basicamente, ensinar as pessoas como comer. É, mas aí é um pouco complicado, porque acredito que se eu estiver triste, eu não vou querer comer um pão integral com um ovo cozido. Mas aí é que entra a reeducação, porque, imagina, se tiver triste e tiver a opção de comer mais coisas do que, se calhar, um pão integral, vai comer o que tiver disponível. Mas se tiver a consciência de que eu preciso mudar, por exemplo, a minha dispensa, eu tenho que começar a optar por lá alimentos mais saudáveis, com uma densidade calórica relativamente baixa, mas que também preciso nutrir-me de alguma forma. Por mais que esteja triste, o que vai ter como solução é dentro do contexto dietético que estiver a passar no momento. Ok, então podemos dizer que uma das peças cruciais para o sucesso de uma reeducação alimentar seria, primeiro, eu me conhecer, porque aí eu vou conseguir perceber o meu estado emocional, e depois eu, ao conhecer-me e identificar este estado emocional, eu posso fazer escolhas inteligentes de maneira mais assertiva. É um pouco isso, não é? Com certeza. Eu vou dar aqui exemplos recorrentes que acontecem nas minhas consultorias. pessoas, o maior problema que eu encontro são mulheres no seu período menstrual, por exemplo. Sim, hormonas. Sim, quando as hormonas estão ali desreguladas, a pessoa tem uma tendência em querer comer doces. A maior parte das minhas pacientes são assim. E como é que eu tento resolver isso? Porque a maior parte dos alimentos doces têm uma densidade calórica muito alta, porque usa-se açúcares, entre outras coisas. Farinhas refinadas, entre outras coisas. Então, o que é que eu faço? Crio receitas que reduzam essa densidade calórica e que a pessoa consiga sentir a palatabilidade de um alimento doce, porém, dentro de um contexto dietético que lhe permita atingir os seus objetivos. Voltando para a tua afirmação, claro, se eu sei que tenho tendências a comer doces quando estou no meu período menstrual, é mais fácil eu adotar condutas que não me tirem essa alegria de comer uma coisa doce, mas ali tenho a alternativa de buscar opções mais saudáveis. Então, com certeza, passa por saber quais são os gatilhos que nos levam a fugir um pouco daquilo que são os nossos objetivos. Iva, na tua experiência, tu achas que dos clientes que tu tens, do que tu vês, não só os teus clientes, daquilo que tu observas das pessoas, tu achas que as pessoas conseguem ter este autoconhecimento, conseguem saber, olha, eu sou uma pessoa gulosa ou não, eu sou uma pessoa que as minhas hormonas afetam muito. As pessoas conseguem identificar de forma honesta quem elas são e como é que elas se comportam. Ou temos este perfil de pessoas que vão te dizer, e acredito que depois consigas descobrir, ah, eu só como coisas saudáveis, eu não saio da linha, eu nem sei porquê, mas continuo a engordar. Ou pessoas que digam, ah, não, eu, publicamente comportam-se de uma forma, mas depois, backstage, por trás das portas, né, elas têm um comportamento completamente diferente daquilo que elas dizem, ou seja, elas estão a mentir a elas próprias. Tu, qual é o dos dois tipos de pessoas que eu apresentei, o que é que tu mais vês na nossa sociedade? Bem, eu acho que, no geral, o ser humano até conhece as suas fragilidades, mas nós escolhemos subestimar as coisas que, mais erradas, vamos assim dizer, e superestimar as coisas certas, dentro do exemplo que esteve a dar. Se eu saio e faço uma caminhada de 30 minutos, tendencialmente eu vou superestimar aquele ato, mas se eu fizer uma coisa errada, estiver triste e for comer, por exemplo, a lanchonete toda, tendencialmente eu escolho esquecer-me daquele invento. Ou finge que ele não aconteceu. Exatamente. Subestimo aquele invento. O que eu tenho gostado a notar, principalmente nos dias de hoje, as pessoas, por serem pessoas muito atarifadas, elas escolhem priorizar e superestimar alguns eventos. Daí que eu acho que, por exemplo, as terapias, os psicólogos têm uma função extremamente grande nos dias de hoje, porque estas pessoas às vezes precisam deste apoio adicional, que a pessoa tenha um intervalo de lucidez que perceba que, não, eu auto-saboto. Não quer dizer que a pessoa não saiba, mas a pessoa precisa de um profissional às vezes para estar ali a dar-lhe uns toques. Eu acho que é para além disso. Não faço isso como um psicólogo, mas pelo exercício da minha profissão, maior parte das pessoas que superestimam a sua atividade física e subestimam alguns comportamentos errados, estas pessoas, quando nós sentamos para conversar com eles, depois consegue-se tirar ali alguma verdade e a pessoa cai em si e diz, não, não, de fato, acho que eu cometi um erro, porque eu entendo que é um comportamento que não consigo dizer isso cientificamente, se calhar alguém que esteja mais inclinado, aprestado, pode dizer por que o ser humano é assim, mas tendencialmente a pessoa parece que esquece. Finja que não, escolhe não se lembrar. Subestimar aquele lado. Ok. Escolhe lembrar-se daquilo que ela acha que é bom, que é positivo. Que contribuiu para o processo dela. E aquilo que não contribuiu, ela finge que não aconteceu. Ou que não foi relevante o suficiente para interferir no processo. E será que aí ela conhece-se a fazer isso? Porque ela aí está a ser desonesta com ela própria. Eu acredito que existem os dois lados. Há pessoas que efetivamente não conhecem-se. Ok. E há outras que o problema mesmo está nesta memória seletiva. Ok. Então, a questão é, se calhar, um trabalho que permite a essa pessoa ter mais atenção com relação aos seus comportamentos de autossabotagem. Porque quando tu falas com a pessoa, a pessoa desperta. Ah, sim, realmente eu fiz algo errado. Então, eu percebo que ali há uma memória que é mais seletiva, não é? Ok. Do que o desconhecimento. Ou seja, na tua opinião, podemos enquadrar as pessoas que tu tens identificado como um grupo de pessoas que têm uma memória seletiva. Que escolhem só lembrarem-se das coisas que na ótica delas são positivas. Todas as que são negativas, elas vão fingir que não aconteceu. Depois existem aquelas outras pessoas que nem apercebem-se que aquilo está a acontecer. Ou seja, nem tem uma perceção de como é que elas são, do que é certo, do que é errado. E depois já ter aquela percentagem, talvez menor, das pessoas que realmente têm esta consciência, mas não estão a conseguir mudar. Será que também existem essas pessoas? Não, existem. No dia a dia eu tenho deparado com algumas pessoas, como disse, é a menoria, que elas sabem exatamente onde é que está o problema. Há dias ainda estava com uma paciente minha que dizia, por favor, não desistas de mim. Porque ela tem consciência de que ela tem um problema. Mas a questão é como resolver o problema dela. Esta frase é muito sugestiva. Alguém ir pedir a outra pessoa para não desistir dela, entretanto, talvez ela própria já desistiu dela. E a minha resposta é essa, muitas vezes, como é que eu não vou desistir se tu própria já desististe de ti? Então, para que eu te consiga ajudar, tu tens que me permitir ajudar. Mas eu percebo que ali é um trabalho, como eu disse, que tem que ser feito de uma forma transversal. Porque as pessoas que normalmente têm esses gatilhos para fazer, para auto-sabotagem, há de haver uma coisa que está por detrás disso, que tem que ser levada um pouco mais a fundo, se calhar com um trabalho mais específico de uma área que vai ser, com certeza, a parte mais do psicólogo ou um coach motivation, qualquer coisa assim. Sim. Porque realmente a pessoa sabe, tem consciência, mas a pessoa, e é incrível que é conveniente depositar o sucesso nas mãos de um profissional, só que não há profissional que consiga ajudar se tu não reage. Então, eu tenho isso direto. É a minoria, mas tem pessoas que sabem. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, no coaching, um dos principais pontos, e por isso é que eu também queria perceber na ótica de alguém que está a pensar na vertente do bem-estar, a vertente da saúde, da alimentação, do físico, do exercício físico, nós, na ótica do coaching, também sempre começamos no autoconhecimento. Começamos muito no ato da pessoa a se conhecer. E realmente, o que eu também tenho estado a observar é que, posso dizer, 95% das pessoas que eu encontro, elas não se conhecem. Então, elas às vezes nem se apercebem daquilo que está a acontecer porque elas, conforme disse o Ivan, elas preferem acreditar numa verdade que elas criaram delas próprias. Elas já criaram um quadro todo bonitinho, todo muito interessante e vivem assim. E por detrás deste quadro é que existe a real pessoa, e que é uma pessoa que tem coisas muito boas, mas também tem algumas coisas que ela não vai gostar. E que, enquanto ela não enfrenta isto, ela não consegue despulatar a vida dela, né? É, e isso é um processo. Eu tenho um exemplo aqui claro disso. Tenho uma paciente que ela tem uma patologia comum entre as mulheres, chama-se síndrome de ovários policísticos, o problema que ela tem, e ela já está fazendo um trabalho comigo há pouco mais de um ano. O comportamento dessa síndrome é que as pessoas tendencialmente engordam, têm muito apetite por conta da resistência insulínica que vão desenvolvendo, são efeitos colaterais da patologia. Então, a pessoa procura-me com o objetivo de mudar o seu aspecto físico, mas existia ali um problema também que transcendia o físico, que era hormonal e transcendia do hormonal para o hormonal, porque o hormonal afetava também a vida dela conjugal. Então, são anos que ela vem vivendo isso, traumas que vem vivendo isso, que isso foi criando um problema emocional nela. No trabalho que fomos fazendo, eu percebi que se eu trabalhasse com ela na componente física, eu não conseguiria ajudar ela, porque ela tinha que ter consciência de que ela é diferente, diferente, não diferente no sentido de que ela é um ser humano diferente, mas ela precisa de uma atenção diferenciada na escolha daquilo que ela pode comer. Ela precisa de uma atenção diferenciada na forma como ela vai tratar esta parte emocional. Mais do que uma pessoa que acha que o problema é só físico, no caso dela, há uma série de coisas que ela tinha que trabalhar em conjunto para que o sucesso viesse. Hoje, esta paciente é uma paciente que, em termos clínicos, ela está num estágio normalizado, conseguimos trabalhar para que ela ficasse normalizada nesse estágio, mas na parte emocional é um trabalho que é contínuo, porque volta e meia percebe-se que ela tem tendências a esquecer que ela tem estes problemas que, entretanto, desencadearam num estágio que ela não gostava de olhar nem para o espelho. Então, hoje é uma pessoa que já tem este equilíbrio e consegue-se ver que, em termos físicos e em termos emocionais, ela já está melhor, porque ela já conhece ela própria, sabe quais são os problemas que ela tem que trabalhar nela e vemos que são aspectos que andam em conjunto, porque não adiantava trabalhar o físico. Até conseguimos, no tempo do momento, trabalhar o físico. Daí que eu mesmo, como profissional, comecei a aprender que o autoconhecimento é tão relevante, tanto quanto cuidar da alimentação, assim como cuidar do físico. Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que a gente criou este canal mesmo, que é para as pessoas compreenderem a importância de eu me conhecer, de eu conhecer as minhas emoções, de eu saber gerir estas emoções, porque hoje em dia é muito comum nós falarmos, por exemplo, de atividade física, é muito comum nós falarmos da alimentação saudável, e que é muito bom, porque nós hoje em dia temos isto muito mais na nossa sociedade. Entretanto, ainda é um tabu eu falar das minhas emoções, eu dizer que eu preciso de ajuda para aprender a gerir as minhas emoções. E este canal nós criamos para que as pessoas possam saber ou ter algumas dicas de como melhorar em casa. Porque o Ivan aqui falou muito bem, é um consultor de fitness, existe um plano que eu posso ter alimentar, existe um plano que eu posso ter de exercício físico, existem terapeutas também disponíveis. Mas nós temos uma gama de pessoas da nossa sociedade que não vai conseguir, por motivos financeiros, logística, seja o que for, tempo, tudo isto. O que é que a pessoa que está nos a ver, o que é que ela pode usar, qual é a dica que tu podes dar a esta pessoa para que ela consiga, a partir de hoje, trazer uma mudança, ter uma vida mais saudável? É muito interessante a tua pergunta, Simeia, porque realmente o tempo que nós vivemos tendencialmente coloca-nos numa situação em que nós somos a última prioridade dos nossos planos. Tudo acho que começa por aí. Eu falo por experiência própria, eu sou uma pessoa que a nível profissional, graças a Deus, tenho estado a crescer muito, mas a dado momento percebi que havia uma parte que eu estava ali a ignorar, que é o próprio Ivan. Então, para estas pessoas, o que eu deixaria aqui como uma conduta que pode ajudar? Nós temos que nos preocupar um pouco mais com o nosso bem-estar. Isto passa por autoconhecimento, mas para nós termos esse autoconhecimento, temos que nos permitir estar connosco mesmo. Nós vivemos o dia-a-dia, começamos o dia, já estamos a trabalhar, temos várias tarefas, temos filhos, temos marido e nunca paramos para perceber o que é que se passa connosco. Vamos empilhando um monte de problemas, fica um efeito cascata e isso desencadeia todos os problemas que nós conhecemos hoje. As pessoas desenvolvem doenças, inclusivamente, fisicamente também têm impactos negativos na parte da alimentação, enquanto, na verdade, tudo começou de um pequeno aspecto que era nós olhamos para nós. O que eu passei a fazer nos últimos tempos? Dedicar um tempo para mim. A primeira vez na vida eu peguei-me e saí de férias para estar comigo. Olha, Sumeia, eu nunca imaginei que eu fosse me dar bem com a minha própria companhia, porque eu não me conhecia com a minha própria companhia. Então, eu acho que o autoconhecimento parte de nós nos conhecermos, estarmos connosco, conversarmos connosco mesmo, saímos para tomar um café e sentar, só pensar em nós. Como é que estamos a cuidar de nós mesmos? Como é que a Sumeia está cuidando da Sumeia antes de cuidar do mundo todo? A partir daí, eu acho que é um caminho mais fácil de nós conhecermos-nos a nós próprios, sabemos quais são as nossas fragilidades, em que componentes da nossa vida nós podemos trabalhar melhor. E, aliado a outras condutas, nós conseguimos ter o chamado equilíbrio, porque não é possível viver eternamente feliz e está tudo bem. nós conseguimos encontrar equilíbrio. Será que não é possível? Bem, até é possível, mas volta e meia nós vamos encontrar, quando eu falo da felicidade, não falo de estar bem, mas falo dos desafios que, entretanto, podem surgir na vida, não é? A forma como nós engrandecemos esse desafio depende muito de como é que nós estamos. Sem dúvida, concordo, sem dúvida, sem dúvida. Nós, no vídeo passado, no episódio passado, nós deixámos uma dica para as pessoas conhecerem-se, deixámos um exercício para as pessoas que estão em casa, espero que todos tenham feito, para conhecerem-se um pouco mais. E a dica que tu estás a deixar é que cada um deveria reservar um tempo para si. E quem não pode ir ao ginásio, por motivos financeiros, seja o que for, o que esta pessoa pode fazer em termos de exercícios físicos, exercício físico para ajudar? Bem, uma caminhada na rua já é uma conduta. Porque entendam que as mudanças começam por pequenos atos. Consistentes. Sim. Eu acho que isto é importante nós até chamarmos a atenção. Muito bem colocado. Porque as pessoas, às vezes, gostam de dizer assim, ah, eu amanhã vou começar a fazer a minha dieta. Isso. E depois ficamos no jejum intermitente. É? 24 horas, sem comer. Depois voltamos, comemos tudo. É. Não, mas é isso que a Sumé está a dizer. E eu faço, e sublinho, que de fato, a consistência passa por encontrarmos uma forma de viver que nós consigamos carregar isso para a vida, não é? Ok. Pequenas mudanças, como eu tenho dito, geram grandes resultados. Eu não preciso matricular-me num ginásio e começar a fazer musculação, crossfit e tudo. Não há necessidade. Se eu sou uma pessoa sedentária e começo a dedicar um tempo para mim, eu vou fazer uma yoga, vou sair e caminhar na rua depois do trabalho, para espairecer, vou mudar só um pouco a forma como eu confecciono as minhas comidas. Mas só por essa pequena mudança isso já gera grandes resultados. Eu falo por experiência porque há pessoas que não faço uma consultoria direta. Por conta dos conteúdos que eu partilho nas minhas páginas, as pessoas às vezes pedem-me ideias. Ivan, como é que eu posso fazer? Ok. Eu digo, olha, muda apenas pequenas coisas. Se eu tenho tendências, por exemplo, de usar o óleo para cozinhar, reduz esse óleo. Ou escolhe só refogar com um fio de azeite. Caminha 30 minutos por dia e só por isso as pessoas já relatam, pebe um pouco mais de água. E são essas pequenas mudanças que geram grandes resultados. Porque gradualmente a pessoa vai se propondo a adotar um outro estilo de vida. Sem dúvida. Então aqui o que é importante as pessoas luterem, é importante que a gente compreenda, é o autoconhecimento é relevante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Para nós também conseguirmos atingir os nossos objetivos, né? Se a gente tem objetivos de um corpo mais saudável, de perder gordura, de emagrecer, de crescer, seja o que for fisicamente, eu preciso de me conhecer, de compreender quais são os meus limites, de saber como é que eu reajo a diferentes situações, né? Para eu depois poder ter escolhas inteligentes, né? Em termos de alimentos. Também é importante eu manter uma consistência. Com certeza. Então, se eu não tenho tempo de ir ao ginásio, e não interessa, não interessa quantas horas eu esteja a fazer, mas o mais importante é eu ter uma consistência, correto? Com certeza. Qual é o ideal de número de vezes que as pessoas deveriam exercitar-se por semana? É uma pergunta interessante. Difícil, né? Não, por acaso não é. Em tempos eu diria o mínimo de três vezes por semana. Ok. Mas eu agora posso dizer que uma vez por semana tem estudos científicos que validam os resultados derivados de exercícios praticados uma vez por semana. É, é. Porque relativamente ao treino, o que é que conta? É o volume total do treino. Então, eu posso diluir isso durante três vezes por semana, ou posso concentrar menos vezes. Mas, qual vai ser a grande diferença? Se eu treino cinco vezes por semana, o tempo que eu vou levar para atingir o meu objetivo vai ser menor do que quem treina três, quem treina duas, quem treina uma. Se conseguir fazer, que seja uma vez por semana, proponha-te fazer. E seja consistente. Que os resultados virão. Ok. O mais importante aqui é nós mantermos a consistência. Seja uma vez por semana, duas vezes por semana, três. Seja o que for, nós temos que definir e temos que depois cumprir com aquilo que a gente define, que é a parte mais complicada, né? Às vezes eu desafiadora, vou por assim, né? E a nossa emoção pode sim criar barreiras, tanto para a minha alimentação, como para o meu cumprimento desse objetivo que eu tracei. Que seja essas três vezes por semana, seja o que for, né? Ivan, estamos mesmo na reta final. Gostei muito de estar aqui contigo, gostei muito de conversar contigo, aprendi imenso. Gostaria que tu deixasses uma mensagem para as pessoas que estão em casa e que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite. É uma honra sempre ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha área de atuação. Como foi dito aqui na nossa conversa, a base começa em autoconhecimento. Quando nós sabemos exatamente qual é, quem nós somos, quais são os gatilhos que nos levam a desviar do nosso foco, é mais fácil de tratar isso. E não precisamos de fazer coisas extraordinárias. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Proponente fazer alguma coisa diferente, mudar a forma como confeccionas as suas comidas, caminhar uma, duas, três vezes por semana, que com certeza os resultados virão. Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco, comigo e com o Ivan. Foi um grande prazer esta conversa. Não te esqueças, conheça-te a ti mesmo. É muito importante nós descobrirmos quem nós somos. É muito importante nós nunca desistirmos de nós. É muito importante nós compreendermos que para nós sermos felizes e para nós estarmos equilibrados, nós precisamos trabalhar o nosso lado emocional, o nosso lado físico e a nossa alimentação. Obrigada. Obrigada.